Conseguiu acompanhar, o meio campo criou pouco, a bola não chegou aos atacantes que participaram pouco E ainda teve o episódio do Diogo, que realmente prejudicou muito a equipe do Flamengo Já estamos curtindo aqui os melhores momentos e no primeiro ataque do São Paulo, o primeiro gol O gol do Marlos logo aos 8 minutos É, a gente percebe exatamente isso, a movimentação em diagonal do Marlos ali A jogada começou de uma forma esquisita, parecia que não ia dar certo O Fernandão e o Marcelinho se enrolaram ali, o Marcelinho conseguiu dominar E o Marlos entrou em velocidade por trás da zaga do Flamengo ali E ninguém acompanhou, foi a primeira falha aí do Flamengo na partida E exatamente depois desse lance, o Flamengo reagiu muito mal a esse gol Estamos acompanhando os melhores momentos desse primeiro tempo de São Paulo e Flamengo O Williams quase faz um golaço aqui no Morongu Exatamente, o Williams pegou muito bem ali na sobra Uma das poucas chances do Flamengo nesse primeiro tempo O Williams que nem é, a esquerda nem é a perna boa dele, mas ele arriscou bem ali O Fernandão não foi aquele Fernandão que o torcedor do São Paulo sonha Mas foi um jogador que levou muito perigo à meta defendida pelo Marcelo Lomba, né? Sim, mas o ritmo do jogo também não exigiu muito da participação do Fernandão O São Paulo, na verdade, o São Paulo controlou boa parte do jogo e esse é o lance do Diogo Vale lembrar, Odinei, que logo antes desse lance ele havia tomado um cartão amarelo por uma falta sobre o Richardson E aí, no lance seguinte, ele simula esse pênalti Ele reclamou aos repórteres que estavam atrás do gol que ele tomou um tapa no rosto A gente viu ali a imagem, mas não foi o suficiente pra ele cair e provocar um pênalti Na verdade, o braço do Rodrigo Souto esbarra no rosto dele, isso é verdade Mas como você bem destacou, nada que justifique o que o Diogo fez É o tipo do lance que foi legal o cartão vermelho e uma punição da diretoria também Uma especialidade do São Paulo, no tricampeonato, era a bola por cima, comandada pelo Maurício Ramalho E aqui é o cruzamento do Jorge Vale no gol do Fernandão Mais uma vez, a gente percebe que pela movimentação da defesa do Flamengo, todo mundo perdidinho ali O Ronaldo Angelinho ali de costas pro Fernandão, sem saber direito o que tá acontecendo ali dentro da área O Flamengo até esboçou uma certa reação no segundo tempo Esse lance foi pênalti, a gente acompanha aí que o Juan é empurrado ali pelo Jean Mas o Flamengo esboçou uma reação, mas com um a menos em campo, com meio campo que não funcionava Ficou de fato muito dramática, muito complicada a vida do Rubro Negro aqui no Morumbi hoje Logo no começo do jogo, quando o São Paulo fez o gol com o Marlos, ele tirou o Correia pra colocar um atacante, o Vinícius Pacheco O técnico Silas É, não surtiu muito efeito, a gente vê que o Léo Moura teve a melhor oportunidade aí numa bola parada O Silas demorou um pouco, na minha opinião, a mexer na equipe, Odinei O Flamengo já perdia por 2x0, ele foi fazer a alteração lá, depois dos 30 minutos de jogo E cabia ao Flamengo mudar esse jogo de tal novo ritmo Com 10 é difícil? Claro que é difícil, mas não tinha o que perder Então a entrada tanto do Petkovic quanto do Diego Maurício Eu acho que o Silas fez bem mudar, mas demorou muito pra tomar a decisão A gente vê ainda há pouco quase um gol do Marcelinho O Marcelinho Que vai fazer no seu primeiro campeonato brasileiro com a camisa do São Paulo E aí o Flamengo chega com o Jean